Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. O João Lázaro. O blog dele chama Porta Retrato, dedicado a fatos históricos, essa memória do Amapá. Então está aí na tela, a tragédia do Macacoari. Coraci Monteiro Nunes foi o primeiro deputado federal pelo Amapá. Era irmão de Janari Nunes, primeiro governador do Amapá. E num dia como hoje, 21 de janeiro de 1958, eu falei 48, então é 58, morreu em um acidente aéreo nas matas do Macacoari, juntamente com o advogado e promotor Ildemar Pimentel Maia e o piloto Hamilton Silva. Esta foto aí, Brunão, na legenda, é o deputado Coraci Nunes, na portanto, era irmão do governador Janari Nunes. O segundo na foto é Ildemar Pimentel Maia, promotor público, advogado e era o suplente de Coraci. E aí o terceiro, a terceira vítima do acidente está aí, devidamente uniformizado, com brevê, inclusive, de piloto, é o piloto Hamilton Silva. E aí o avião, ó. Está vendo aí os destroços, na verdade, da aeronave que vitimou os três, né? E aí, deixa eu ver aqui, vou entrar aí, para ler ali, olha só, foi uma comoção na cidade de Macapá. Isso que vocês estão vendo ali ao fundo é o trapiche Eliezer Levy, né, que hoje é de concreto, mas a época aí, ó, durante muito tempo, o trapiche foi de madeira e aí, inclusive, ele era maior do que o atual trapiche Eliezer Levy. Então aí, em 1958, a legenda diz o seguinte, a população em massa acompanha a chegada no trapiche Eliezer Levy dos corpos do deputado Coraci Nunes, do advogado e promotor Ildemar Maia e do piloto Hamilton Silva, vítimas do desastre aéreo no Macacoari. E ali, a próxima foto já é o embarque, é, no, no, deixa eu ver se ele cita aí. Pelo, pelo que eu tenho de informações, esse aeródromo aí, esse aeroporto, não era na atual localização do nosso aeroporto internacional de Macapá. Ficava na avenida FAB, que é uma outra justificativa por que que a avenida se chama FAB, FAB vem de Força Aérea Brasileira, é a sigla oficial da Força Aérea. Entrou o comandante Carlão aí? Dá não? Vou ligar pra ele aqui, então, ligação normal. Tá no cabo aqui, é o amarelo, tá bom, pessoal? Ligar aqui pro comandante Carlão, pra saber dele. Comandante Carlão? Oi, oi comandante. Eu abri o link, eu abri o link, tô vendo você falar, mas como é que eu devo entrar naquele link lá? É, é só clicar no link e ele vai permitir, vai pedir acesso à câmera e ao microfone, é só permitir e a gente já vai estar se falando. Tá bom, ok. Então eu vou voltar pra lá. Volta pra lá, tá bom. Eu vou fazer a chamada de vídeo, então. Bom, vamos lá. Então tá aí a foto do embarque, ó. Depois de resgatado da fuselagem do avião, o corpo do deputado Coracy Nunes, reduzido a um pedaço de carne carbonizada de 60 centímetros, foi colocado em uma urna mortuária hermeticamente fechada. Na manhã do dia 22 de janeiro de 1958, duas urnas foram embarcadas no avião da Cruzeiro do Sul, que se destinava ao Rio de Janeiro, com escala em Belém. Na capital do Pará, a urna com os despojos do doutor Idemar Maia foi desembarcada. A urna do deputado Coracy Nunes seguiu viagem somente a uma hora da madrugada do dia 23 de janeiro de 58. O avião da Cruzeiro do Sul pousou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os restos mortais do doutor Coracy foram inumados no túmulo número 3753A, quadra 3 do cemitério São João Batista, na capital fluminense. O piloto Hamilton Silva está enterrado em Macapá, no cemitério Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade. Bom, temos contato já com o comandante Carlão? Vamos acionar então o comandante Carlão, no Rio de Janeiro. Ô comandante Carlão, obrigado, seja bem-vindo aqui a mais um Conexão. Você tá no Rio, né? Eu tô no Rio, eu tô no Rio. Pois é. Hoje é um dia de festa. Estou aqui iniciando a cerimônia de graduação do meu filho em engenharia. A cerimônia agora pela manhã? É, começa agora. Eu tô aqui no MAM. Eu tô aqui no MAM. Ah, tá. Do lado do Porto Santos Dumont. E qual é o curso dele, hein, comandante? Engenharia Mecânica. Engenharia Mecânica. Por qual instituição? É, pela faculdade... Na Sália. Na Sália. Ok. Bom, muito bem. Ó, eu tô... A gente tá relembrando hoje, comandante Carlão, os 64 anos dessa tragédia que ficou conhecida como a tragédia de uma Cacuari. O avião envolvido no acidente era um avião chamado de Paulistinha, modelo CAP-9. Você tem informações, você lembra dessa aeronave? O que você pode falar desse avião? É um avião de pequeno porte, né? É, essa aeronave começou com o CAP-4, que foi o avião que a maioria dos aviadores, até a década de 80, aprenderam a voar, que é o famoso Paulistinha. O CAP-9 já era um Paulistinha, que tinha três lugares, um lugar do acidente e dois acusos. Se eu não me engano, era isso. Mas era um avião bastante rudimentar, um avião pra treinamento. E acredito que essa aeronave era particular, segundo a história do seu engenho. A Milton Silva também era sócio e tinha mais um empresário que era o dono desses aviões. Mas era um avião bastante rudimentar pra aquela época. Aliás, não tinha muitos aviões modernos, né? Na década de 50. Esse acidente aconteceu num dia como hoje, no ano de 1958. Eu tinha cinco anos de idade. E como o Macapá é uma paia muito pequena, houve uma comoção geral na cidade de Macapá, as personalidades que faleceram. No trabalho de pesquisa que tá postado aqui no blog do nosso querido João Lázaro, no trabalho de pesquisa do também jornalista Edgar Rodrigues, jornalista e historiador, a história dá conta do seguinte, pelo que eles apuraram aí. O Coraci Nunes, deputado federal, era irmão do governador Janari. E aí, pra evitar um disse-me-disse com a oposição, desgaste com a oposição, ele não quis usar a aeronave do governo do estado. Aí teve a opção de fazer a locação dessa aeronave. Essa é a história que tá publicada aqui no Porta Retrato, que é o blog do João Lázaro. Certo. Eu me lembro, eu trabalho no governo, na agência do governo há 45 anos, o primeiro avião foi um Demoné. É um avião da Beatscraft, um pouco veloz. A pista de uma 4x4 era uma pista pequena, apropriada pra o Cap 9 pousar e decolar. Pra que ele pousava muito curto e decolava muito curto. Então, até por medida de respeito ao bem público, eles procuraram fazer a viagem em uma aeronave particular. Pois é, na foto aí, Bruno, pode até colocar de novo na foto da aeronave, quer dizer, os destroços do Paulistinha, do avião, aparentemente, pelo que a gente vê na foto aqui, ela foi praticamente toda carbonizada, né? Ela deve ter explodido com o combustível que tinha no avião, o Carlão. Oi, comandante Carlão, você nos ouve? Oi. Eu te ouvi, do alto e claro. Tá. E pela foto que a gente tá colocando na live agora, dá pra ver que a aeronave foi incendiada com a queda, né? Com o combustível que tinha. Pois é, vou tentar explicar. Onde tem o motor do avião, que você repara que sobrou um pouco da carenagem do motor, ele era de alumínio. A cabinha, a terra, era toda de tela. Por isso que o fogo acabou com a asa. A asa era de tela e de uma madeira bem leve. Resistente, mas bem leve. A hélice, às vezes, era de madeira, mas nesse caso, a hélice é metálica, de um alumínio, de um aço bem resistente. Mas a aeronave foi toda consumida pelo fogo. Comandante Carlão, deixa eu colocar aqui o Bruno, aqui na linha amarela, o nosso colega Evandro Luiz, colega aqui da casa. Que marcou época também na televisão. Eu acho que ele deve ter alguma contribuição para dar sobre o fato de hoje. Evandro Luiz, bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia, bancado aí. Bom dia, o Carlão, meu amigo de tempo, desde o Barão do Rio Branco. Verdade. Kleber, tem um detalhe e a gente precisa esclarecer bem, porque existia, segundo informações, eu até fiz a matéria com ele, sobre o quarto passageiro. Ele se chamava Eurálio. Ele era tipo assim, uma pessoa que atendia os três, as três autoridades. e eu encontrei, quando ele fazia 40 anos que ele ia no local do acidente, eu coincidentemente, por sorte minha, eu encontrei lá numa coquari. Então, pouco se fala nesse cidadão, que era o quarto passageiro, e agora o Carlão falou que o avião só tinha três lugares. Quer dizer, existe essa contradição, existe esse confronto de informações. Pergunta se o Carlão sabe desse detalhe do quarto passageiro. Olha, deixa eu falar aqui também, que na postagem do blog Porta Retrato, ele faz alusão a isso aí. Mas, segundo a informação, a primeira perna da viagem, ou seja, a ida para a festividade do Macacoari, tinha mais pessoas a bordo. Na volta, é que teriam retornado só com os três ocupantes que foram as três vítimas do acidente. Você também tem essa informação, comandante Carlão? Exatamente. Afirmativo. Exatamente. Essa informação... Pode falar, Carlão. Pode falar, Carlão. Essa informação do falecimento das três ocupantes, ela é verdadeira. Porque... Infelizmente, eu acho que é sobrevivente. Mas eu acho que essa informação, que na ida, na ida, foram pessoas, o Eulado e o Eulado, que pode ter ido, que deve ter ficado, por algum motivo, e só vieram os três, Amilco Silva, Doutor Amilca e o Pauti, se eu não me engano. Essa é a informação que eu tenho. Evandro, você fez essa matéria com qual personagem que você falou? Evandro Luiz, você nos ouve? Eu acho que caiu. Caiu a ligação, caiu a ligação do Evandro Luiz. Ô, comandante Carlão, eu queria... Eu sei que a gente já está abusando do senhor aí. Tem uma cerimônia histórica aí para a família, que é a formação de grau de um filho, um filho engenheiro. Mas eu queria saber, para a gente atualizar as informações para o tempo de hoje, como que essa tragédia do Macacoari, ainda hoje, serve de... Vamos lá, né? De... Vocês da aviação têm isso, né? Quando acontece algum acidente, a aeronáutica, que pese ter na Polícia Civil uma investigação de cunho judicial, mas, no ponto de vista administrativo, a aeronáutica, os técnicos da aeronáutica vão tentar entender a dinâmica do acidente para evitar que novos acidentes aconteçam. Mas como que aquela tragédia, ainda hoje, ajuda vocês a voar na nossa região, que tem peculiaridades, você já falou isso aqui, peculiaridades próprias de voar na Amazônia, no Amapá não é diferente, né, comandante? Com certeza. Vamos lá, evolução da aviação. Até a década de 70, final da década de 70, a aviação na região norte era rudimentar, era um voo arco e flecha, não se voava por instrumento. Primeiro, as aeronaves, quase na sua maioria, não eram equipadas por voo para instrumento. Os pilotos só tinham escolas adequadas para avançar para pilotagem sobre instrumento no sul do país. Então, o acidente ocorreu por vários... E até hoje persiste. As nossas aeronaves, as de garimpo, em alguns locais que não tem nenhuma... ao sentido de ação, para você operar hoje, todos os aviões, na sua maioria, todos os aviões são equipados para voar e experimento. Todos são para voar e experimento. Os comandantes, todos são preparados para voar e experimento. só que nos destinos, nesses aerógenos, principalmente na área de garimpo, não tem as facilidades para que você possa fazer um pouso por instrumento, um pouso de exatidão com ILS e outras facilidades que hoje existem. Muito bem. Então, até hoje, nós temos problemas na Amazônia, principalmente na Amazônia, nessas facilidades de voo por instrumento. Muito bem. Carlos Lima, comandante de aviação, é o atual diretor do DITRAE, o Departamento de Aviação Civil aqui do governo do Amapá, responsável pelo hangar do governo do estado, aqui nas imediações do Aeroporto Internacional de Macapá. Comandante Carlão, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo filhote. Como é o nome do seu filho que está colando grau hoje? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Qual a idade dele? 24. 24 anos. Deu tudo certinho. Parabéns, comandante de Carlos Lima. Detalhe. Pode falar. É aviador também. É aviador. Está no sangue, não é? Muitíssimo obrigado. Bom evento para o senhor e bom retorno ao Macapá. É, um abraço, prazer. É isso aí. Um abraço ao Evandro e a toda a sua equipe aí. Maravilha. Espero o programa que atualiza, que nos atualiza, todos os sábados. Obrigado, comandante Carlão. Ó, o Evandro Luiz retornou a ligação pra gente. Evandro, você está com a gente aí? Estou com vocês aí. Estou contigo aí. É, caiu a tua ligação ainda agora e eu tinha te perguntado no ar sobre esse personagem. Você chegou a entrevistar, então, quando você estava na televisão, um dos personagens que era fundamental e que pode ter escapado aí desse acidente, né? Exatamente, Kleber. Então, fazia, fazia, fazia exatamente 40 anos que ele não ia no Macacoari e ele resolveu ir no dia que nós fomos lá. Nós entramos o, 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 o Lário, no local do acidente. O nome dele é Lário Soares Neri, né? É, parece que é isso mesmo, é. E ele, e ele realmente decidiu não ir, não voltar com, com, com as três autoridades e sim, e sim, ficar na festa e, e aí a turma tentou convencê-lo de, 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 de voltar, ele disse não, porque não tinha estrada, né? Era só por navio, por barco ou por, ou por avião. Quer dizer, pra voltar, eram uns três dias pra chegar aqui ou dois dias de barco. ó, e aí, e aí, e aí, então sempre, sempre faltava esse detalhe de, de dizer que tinha o quarto passageiro. Peraí, Evandro, deixa eu atender aqui, eu acho que eu, eu, eu atua o prefeito lá da, do, do município, não, é o ex-prefeito Leopoldo Machado tá ligando aqui pra gente, o, vamos chamar sempre de prefeito, né? Prefeito Leopoldo Machado, muito bom dia, programa Conexão aqui no ar, na Diária FM. Bom dia, bom dia, seus ouvintes, bom dia, Cléber. Muito bem, ô, 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 prefeito, e, a gente tá relembrando essa, essa tragédia, né? Ficou conhecida como a tragédia do Macacoari, é, que hoje, completando 64 anos dessa, dessa tragédia, ah, mas é uma, é, essa viagem era por esse tradicional evento que começa no final de semana que vem, agora em 2023, não é Leopoldo? É verdade, cara, essa festa, ela, se compõe assim de tristeza, né? É, foi um acidente, eu não tinha, eu, assim, abril, em 1958, e assim? Mas ela era assim, muito, é, prestigiado pelas autoridades, né? Que a nossa família, a família Nery, a família Picantes, foi a que, primeiras famílias que povoaram, a, 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 a vila do Carmo Macacoari. Então, é, aconteceu esse acidente, né? Eu, hoje, já tinha acontecido, que eles saíram umas cinco e meia da manhã para as seis horas, então, como estava num lado, muito no lado, a, a pista fica, fica mais, três quilômetros, longe onde eles bateram. Ou seja, foi logo, foi, foi logo depois, a visibilidade, como o guardão estava explicando. Aham, ah, o acidente aconteceu logo depois da decolagem, foram poucos, poucos minutos de voo, então? Sim, eu creio que uns três, eu acho que não chegou a três minutos, ele não pegou a altura, né? E ele achava que estava, em alta, achando, estava a altura, se perdeu, não tinha visibilidade, né? Estava muito nublado, muito nublado. E aí, quando o pessoal estava na festa, só viram a explosão, aí correram para lá e aquela situação complicada, né? A gente imagina que eu não tinha nascido, mas pelo que o meu pai, as pessoas que a comunidade fala, foi uma coisa muito horrível. Bom, o evento desse ano, a festa desse ano... Pra chegar ao traslado, daqui do carro Macaquari, passou, era quase o dia, porque só quem tinha transporte motorizado era o meu pai, Crisantro Machado, que levou os corpos para o Macapá. E aquele lá, foi uma comoção ao chegar lá, mas é... Esse é o fato histórico, né? Triste, mais o que aconteceu. Olha, o Leopoldo, vou te pedir licença aqui, na postagem que está no blog Porta Retrato, do nosso querido João Lázaro, eu já liguei para o João Lázaro e não conseguiu falar com a gente ainda. Deixa eu ver qual foi a data aqui certinho. Mas uma das filhas do deputado Coracy Nunes, ela fez uma postagem, ela fez um comentário sobre essa publicação. Ela disse o seguinte, Caro João Lázaro, estou muito emocionada. Meu nome é Iara, sou a quinta filha de sete filhos do meu pai Coracy e minha mãe Carmen. Estou muito emocionada pelo senhor lembrar de meu pai que tanto amava o Amapá, seu povo e sua gente. Pude agora ver pela primeira vez essas fotos que nunca chegaram aos meus olhos, talvez para amenizar nosso sofrimento. morreu tão cedo e fez tanta falta e faz tanta falta para nós em nosso crescimento. Fez tanta... É, então fez, né? Eu tinha apenas 11 anos quando meu pai morreu. Meu irmão mais velho 19 anos e minha irmã mais nova 2 aninhos. Foi junto com ele um pedaço de mim e com certeza um pedaço de nós todos. muitos e muitos anos sofridos mas muitos exemplos e de atitudes dignidade que ele nos deixou ficou em nossas vidas para podermos seguir caminho. Minha mãe foi sem dúvida nosso pilastra nosso pilastre e agora e aliás e hoje estamos vivendo bem todos no Rio de Janeiro. Somos irmãos amigos e unidos. Muitos netos que ele não pôde conhecer mas que com certeza abençoa diariamente lá do céu. Então é um relato aqui da Iara uma das filhas do deputado Quaracy Nunes é Iara Nunes Alves Costa essa postagem dela é do dia 10 de outubro de 2010 né? Então que só aumenta a relevância do trabalho jornalístico o trabalho de resgate de fatos históricos do jornalista João Lázaro que está aí publicada no portarretrato traçoap.blogspot.com Leopoldo queria agradecer você ter ligado aqui pra gente e queria que você atualizasse as informações pois não não agora ficou ruim agora ficou ruim a ligação aqui do Leopoldo vamos pedir que ele retorne aqui pra gente ó o nosso nosso próximo convidado ele já está aqui no estúdio e ele balançou a cabeça interagiu aí tem toda uma expressão que você tem informações é o Cristóvão Lins escritor pesquisador aproxima aqui Cristóvão por favor você então tinha informações soube desse acidente alguns detalhes aí sim eu sei mais ou menos porque o senhor Eulálio ele é pai de uma grande amiga minha e realmente ele não foi não quis ir pra festa e se salvou né porque ele fazia parte da comitiva ele desistiu ele foi do avião mas não voltou não voltou não voltou eu permanecer lá é eu sabia dessa história muito bem seja bem vindo aqui viu mais uma vez obrigado Cristóvão já já a gente vai bater um papo com o Cristóvão eu estou retornando a ligação pro prefeito Leopoldo Machado que está tentando ainda mandar algumas informações pra gente ô Leopoldo pois não eu só queria complementar porque o filho o filho para que é o presidente da ex-presidente da eu levei ele é o local né inclusive uma situação assim muito triste né rapaz uma comoção deles né as irmãs eles estiveram presente eu levei então foi assim muito triste né e o Elalio realmente ele ficou porque uma parte da família do Elalio moravam aqui no Carmo e aí tem uma situação meio que complicado o que que ele não foi mas depois eu conto especialmente a vocês tá bom meu irmão mas é isso aí é um negócio triste e a festa vai continuando que agora ficou dividida essa festa né a religiosa e a festa por quando aqui é passante a família Rosário tomar conta e a comunidade tá vendo o que terminou ontem à noite à tarde né aham é muito história o que mais aconteceu a gente só lamenta né muito lamentável a vida continua e nós estamos aí para seguir o fato da história né meu irmão com certeza muito obrigado Leopoldo aliás eu prometi para os ouvintes aqui que eu também ajudar você que você nos ajudasse a esclarecer nós estamos relembrando aí uma tragédia que aconteceu na aviação comercial do Amapá na política na vida pública do então território federal do Amapá onde a gente perdeu três pessoas que dão nome de rua ruas e avenidas importantes da cidade e o Demar Maia que era cadê aqui a minha cola aqui o Demar Maia Coraci Nunes era deputado e o Demar Maia era promotor e era o suplente do deputado federal o Coraci e o piloto Hamilton Silva portanto Coraci Nunes e o Demar Maia Hamilton Silva e ruas importantes e você também tem o nome de uma rua importante que é Leopoldo Machado e quem foi Leopoldo Machado o seu nome é inspirado no Leopoldo Machado que dá nome pra rua é Leopoldo Machado foi nomeado intendente em a luta de quatro entre o Mendonça Furtado o Caldão e o eles foram nomeados pelo Campara e meu avô entendeu da sociedade de Magapã ah foi seu avô então e eu já tô Cleber eu já tô praticamente garantido nem que seja um banheiro público aqui na município de Itaú também eu fui prefeito e fui vereador eu acho que poderia terminar quem que vira depois de novo foi noite tá bom tá bom muito obrigado Leopoldo obrigado mesmo e sucesso aí na vida e na festividade desse ano bom dia fazer eu tive uma vez eu tive uma vez só na festividade Lázaro pelo blog pelo blog né e o trabalho do Edgar Rodrigues que é historiador que ajudou na compilação dessas informações dessas fotos tá tudo disponível lá no porta-retrato traçoap ponto blogspot ponto tucco